e estamos começando a segunda edição hoje é segunda-feira dia treze de julho de dois mil e vinte muito boa tarde a você que está me acompanhando nesse exato momento eu sou Fabrícia Vieira e a gente vai até as 18 horas com muitas informações e eu já quero começar porque está acontecendo neste exato momento uma entrevista coletiva transmitida através do Facebook a gente vai lá para a prefeitura de Nova Mutum porque hoje se encerra então o primeiro os primeiros decretos com relação ao toque de recolher as bebidas vendas proibição de venda de bebidas alcoólicas e aí o comitê de enfrentamento ao Covid-19 se reuniu hoje e estão anunciando as novas medidas vai prorrogar por mais um período 15 dias vai se encerrar agora voltar as vendas não vai ter mais o toque de recolher a gente consegue para lá para ver nesse exato momento a entrevista coletiva participação do executivo tem também polícia militar o comandante corpo de bombeiros também a gente vai acompanhar só um pouquinho o que eles estão falando agora nesse exato momento é o prefeito que está falando então aí as informações direto de sinop eu não tenho mais tempo eu quero agradecer a sua presença amanhã a gente volta às 17 horas quando acontece segunda edição dizer que estamos com horário novo agora né do tvm notícias começa amanhã 11 30 com é de moto também contamos com a sua participação muito obrigada ó uma boa noite tchau tchau E aí